Música Boa tarde, sou a Larissa, esta é a Cinti e aquela é a Letícia. Estamos hoje aqui para entrevistar o nosso querido Kevin Couto, da Tumba 603. Ele vai falar um pouco sobre a sua vida e seu grande sonho, que é ser reescritor. Bom, vou passar a palavra agora para minha querida amiga Cintia. Boa tarde, primeiro de tudo gostaria de saber desde quando você desenha e cria histórias? Desde aos 6 anos, quando eu aprendi a desenhar. Então a sua família te apoia? Bastante, minha mãe, meu pai e os outros da família também. O que te inspirou a criar a história sobre a Rope e suas amigas? Eu decidi fazer a Rope andando na rua de repente, aí ele me veio fazer a Cinti. Cintas e ao mesmo momento, encantasse todas as que ouvissem a sua história. Qual é o motivo do nome da sua personagem que é Rope? Eu decidi fazer ela, assim, eu vi uma novela mexicana, aí eu vi o nome da bebê que se chamava Rope e decidi colocar o nome dela, assim. E esse ano eu descobri que ela significa a esperança. Você vai ficar só com a personagem Rope ou vem mais por aí? Bastante. Vem a família dela, as irmãs, vão entrar também nessa história. Na hora de criar os personagens, como o Rafa e as amigas da Rope, você se inspira em alguém especial? Sim, os amigos da escola. Criar todos esses personagens e a história não te atrapalha um pouco no seu dia a dia? Não, porque eu tenho uma hora para escrever, para desenhar no meu computador e eu escrevo todas as histórias da noite. Você pretende seguir com a carreira de escritor ou desenhista? Sim, eu quero continuar escrevendo, mas eu quero também me formar como nutricionista infantil. Kevin, gostaríamos de te agradecer por sua participação no entrevistão.com e pedir que você deixe uma mensagem para todos nós que gostamos do seu trabalho. Eu quero que as pessoas continuem lendo para eles descobrirem como é bom a leitura, como ela faz bem a vida. E que eles, por a janela da leitura, eles descobram mais coisas nesse mundo. E aqui, me informamos do nosso entrevistando.com